Os senadores devem votar primeiro o projeto que confirma incentivos fiscais concedidos pelos estados para atrair empresas. A medida vale para os descontos de ICMS autorizados sem o aval do CONFAS, o conselho que reúne todos os secretários de fazenda do país. Sem a convalidação, os incentivos podem ser anulados pela justiça. O plenário pode votar ainda o projeto que obriga o governo federal a adotar em 30 dias um novo indexador para reduzir as dívidas de estados e municípios com a União. Essas duas propostas estavam na pauta da semana passada, mas o Palácio do Planalto pediu mais tempo. O governo quer adiar a votação para o ano que vem, depois do ajuste fiscal. Nesta segunda-feira, o senador Romero Jucá se reuniu com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Eles negociaram uma alternativa para a dívida de estados e municípios e uma compensação para quem perder com as mudanças no ICMS. O fundamental é conversar esta semana sobre a forma de apresentar não só o projeto de convalidação, mas também a resolução que uniformiza as alíquotas do ICMS. Fazendo isso, eu acho que é possível, no futuro, uma semana ou na próxima semana, votar essa matéria. O resultado dessa conversa com o ministro Levy será apresentado aos outros parlamentares antes da votação desta semana. No caso das dívidas de estados e municípios com a União, a proposta é que os devedores paguem em juízo as mensalidades calculadas pelo indexador antigo, que é mais alto, e que recebam de volta o dinheiro que pagarem a mais só no ano que vem. A ideia é exatamente apresentar uma emenda, dando prazo até 31 de janeiro de 2016, para que os contratos possam ser assinados. Com isso, o governo federal tem um prazo de devolução dos recursos que serão pagos na parcela antiga.